Meio ambiente hoje está na agenda do governo federal, do governo estadual e com certeza vai estar também na agenda dos municípios goianos e do Brasil. Por isso entendemos um momento importante de debater políticas públicas visando melhor qualidade de vida, principalmente no que diz saneamento básico e meio ambiente. Nós tivemos uma experiência com a lavoura comunitária, foi um sucesso, nós tivemos uma safra recorde, além das expectativas do programado. Então com isso nós tivemos condição de atender nessa primeira safra, resguardar a alimentação para os participantes, aquelas famílias cadastradas para um alimento para 4 anos. Então muitos até estão vendendo parte da sua produção para substituir em outras alimentações. Nós tivemos uma experiência com arroz, então tivemos para cada família dessa beneficiada uma produção, daria para sobreviver, comer com a família toda 4 anos. Então eles estão desfazendo parte dessa produção para substituir para o milho, pela carne, para o outro. E nós estamos com o benefício que recebemos da presidente Dilma, esses maquinários, nós estamos incentivando e proporcionando a criação dos tanques peixes cavados.